Boi, vaca, cavalo, bezerro... Não, amigo, nós estamos falando em dólares, nós estamos falando em coisa caríssima, que você não tem nem ideia. Ô Elias, quanto é que custa um boi desse que a Nayara tá perto aí, Elias? O quê? Será? Ô Nayara, é o seguinte, o Elias, o Tairone e o Euler, eles estão brigando aqui nos bastidores, porque eles vão aí comprar esse boi. Só que na verdade é o seguinte... Não, é meu, é meu, é meu, é meu. Quanto que eles têm que levar em dólar, em dinheiro, pra comprar esse boi aí? Olha, Luares, é muito dinheiro, até porque esse aqui é o touro, é o garanhão, ele não tem um valor comercial, porque ele é um doador de sêmen. É pra reproduzir mais bois igual ele, viu? Mas se fosse vender aqui, por cima, é mais de um milhão, Luares, mais de um milhão é muito dinheiro, mas ele vale. Isso aqui é mais de uma tonelada que ele pesa. Olha o tamanho só do cupim dele ali, Luares. Olha que boi lindo, lindo, lindo. Essa raça é a raça, na verdade, é Nelore, só que é uma raça melhorada geneticamente. É o Nelore 1000, né? O Nelore é o mais criado no Brasil inteiro. Deixa eu conversar com o Rodrigo Alonso, que ele é o veterinário e o proprietário também do Nelore 1000, que a gente tava falando de preço ali, o Luares falou. E aí, quanto custa um desse? Esse aqui não tem nem preço, né? Mas tem outros à venda também. Boa tarde. Boa tarde, Nayara. É um prazer recebê-los aqui, né? O Nelore 1000, Nayara, é uma novidade, né? Apesar de já... A gente tá desenvolvendo essa linhagem há 19 anos, né? Pouca gente conhece. E a grande diferença do Nelore 1000 para o Nelore padrão, o Nelore normal, é um gene chamado miostatina, que é o gene que controla o crescimento muscular dos bovinos, né? Então, se vocês vierem aqui, né, ver os nossos animais, vocês vão observar que eles têm uma musculatura diferenciada. E qual que é a vantagem disso na pecuária de corte, né? Nós temos que sempre lembrar que o objetivo da pecuária de corte é produzir carne. E se eu tenho um animal que tem uma musculatura vantajada, ele vai ter um melhor desempenho, um ganho de peso, uma melhor eficiência alimentar. E lá na frente, quando o produtor mandar esse animal para o frigorífico, ele vai ter um melhor rendimento de carcaça. É... no final... Isso que a pecuária 4.0 quer, né? Exatamente. No final das contas, Nayara, é... Um animal que vai deixar uma produtividade maior vai agregar uma maior lucratividade para a fazenda. Então, o nosso objetivo aqui é justamente estar levando, né, esses animais para as fazendas de corte para aumentar a lucratividade das fazendas. É, Oluares, a ideia aqui é realmente disseminar esse sêmen. Tanto que o preço, por exemplo, você está vendo esse animal agora através das imagens do João Roberto. E tem um painel falando toda a estrutura dele aqui, quanto tempo, peso, enfim, tudo dele aqui, né? A gente tem um... aqui é a genealogia do animal e tem o preço da dose do sêmen. Por quê? O produtor, ele leva, ele dissemina isso na fazenda. Então, logo ele vai ter animais desse poste aqui, né? Então, eles são reprodutores, não, para venda. Mas tem bezerro aqui à venda. Agora, quanto custa um bezerro do Nelore Mil? Ó, nós trouxemos aqui na exposição alguns tourinhos, né, para venda, que são tourinhos que o produtor pode comprar e levar para a fazenda dele no repasse. A faixa de preço varia de 18 a 25 mil reais em um reprodutor de repasse. Diferença grande do Nelore comum. É, sem dúvida, porque um doador de sêmen, Nayara, ele tem um potencial de receita muito grande, né? Então, se eu vendo, por exemplo, 10 mil doses de sêmen a 50 reais, é uma receita de 500 mil reais por ano. Em 10 anos, são 5 milhões de reais, né? Então, assim, um reprodutor de sêmen, ele é muito mais caro. Mas, como você viu ali, 50 reais a dose é um preço totalmente acessível, né, para qualquer produtor levar o Nelore Mil para a fazenda. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pelas suas informações, viu, sucesso nesses dias de pecuária. Porque, olha, o tamanho desses animais chama muita atenção, né? São mais de uma tonelada aqueles grandes, os touros. E o que o Rodrigo estava falando é realmente do melhoramento genético, né, Oluares? Da gente ter o que há de melhor nos pastos, enfim, na pecuária aqui de Goiás. O produtor, ele busca isso, né? Tecnologia, modernidade para o campo, tudo. E esses animais que estão aqui à exposição é tanto para o produtor quanto para a criançada que vem, fica maravilhada. Às vezes, nunca viu um boi de pertinho e já imagina ver um tourão daquele tamanho. Agora, você viu o preço. Um bezerro do Nelore Mil, cerca de 18 a 25 mil reais, Oluares. E aí, vai levar um? Corre para cá. Uma dose de sêmen, 50 contas, ou seja, por ano, meio milhão de reais é o que rende um boi como esse aí. Ou seja, é muita coisa. Obrigado, Nayara. Daqui a pouco a gente volta a falar da pecuária de Goiânia, né, movimentando até o dia 28 a economia do estado de Goiás, a economia do Brasil, já que tem compradores do Brasil inteiro, né? E aí, vamos lá.